Pera, hoje aqui no Minecraft, nossa aventura vai ser muito legal, porque a gente tá naquela série lá, ó, de modos malucos. E, cara, o modo de hoje é muito louco, porque, basicamente, toda vez que a gente tomar dano, os itens dos nossos inventários vão dobrar. Por exemplo, eu tenho um pão aqui no meu inventário, se alguém me der dano, me dá dano, Zox. Vai, vai, vai. O pão dobrou, agora eu tenho dois pães, cara. É, muito da hora, né? Ó, galerinha, mas só que antes, antes de começar essa aventura, galerinha, obviamente, vocês têm que deixar o like. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas e bora começar essa aventura. Lembrando, o meu Instagram tá aparecendo aqui embaixo. Ó, Zox, bora lá. Zox, você tem quantos pães aí? Tenho 15. 15 pães? Aham. Então, você acredita que o modo de hoje, toda vez que a gente tava dando os itens do inventário do obra? Claro que não, é, Vix? Por que não? Me dá dano, ó, eu tenho um pão aqui, ó. Ó, eu vou jogar aqui, ó. Um pão, um pão, tô com um pão. Calma, agora me bate. Não, pera, me bate agora. Você me bateu antes de pegar o pão, pera, me bate de novo. Me bate de novo. Quero ver se tá com o mesmo, quero ver se tá com o mesmo. Eu tô com um pão aqui. Agora, vai, me bate. Ah, agora eu tô com dois pães. Ah, você escondeu o pão? E agora? Mas, Zox, tem um problema. Que problema? Porque a gente precisa tomar dano pra dobrar os itens. Então, a gente tem que ficar toda hora, ou se batendo, ou... Ah, beleza, isso, isso. Pera aí, eu tô com muito pão. Meu Deus, eu tô com 32 pães. Pera, para. Sai fora. Sai fora. Vem, vem, vem. Agora você tá com quantas? Pixel. Aham. O que que é isso? Meu Deus, para! Não joga! Agora você vai... Não, não, não. Olha isso daqui. O que que você tá fazendo? Pixel. Por que que um mini village passou e pegou seus pães? Não sei, foi bom, né? Zox, eu não vou pegar esse pão. Pera. Jesus é um... Não, 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 não. Agora eu vou pegar o pão. Para, para que eu tô cuspindo o pão. Meu Deus. Nossa, eu tô até lagando. Vai. Não, pega. Cadê o isqueiro que você tava na mão? Calma que eu vou pegar o isqueiro. Meu Deus. Pera que eu tô com fome. Deixa eu comer esse pão. Village, para de plantar aqui. Tá cheio de pão. Ah, coloca o pão na compostora. A gente tem... A gente tem aqui, ó. Tem... Bonimo infinito. Nem o ponto aqui não quer mais tanto pão que tem. Zox, bota aqui na compostora. Aqui, ó. Calma, Zox. Tem muito pão. Pera aí que dá pra colocar ainda. Calma, aqui, ó. Olha isso. Uma coisa. É. Eu acho que você deveria comer mais pão, porque você tá meio maguinho, hein? Sai fora... Zox, olha isso. Zox, olha pra mim. O que foi? Ah, não. Oh, na moral. Eu tô tendo o trabalho de queimar todos esses pão. Para de tomar dano. Não, eu não consigo. Como que faz? Ah, tá água. Não, eu não consigo. Vai, pelo amor de Deus. Para de queimar a sua cabeçuda. Eu não vou renascer enquanto você não queimar todos esses pães. Ah, não brinca. E agora? Nem quer tocar fogo, né? Eles não pegam fogo? Não, não tá pegando. Pera. Ah, não. Tá assim. Aqui tá. Aqui tá. Pera, me dá esse isqueiro aí. Pera. Dá uma isqueiro aí. Pronto, agora me dá uma isqueiro. Me dá dano mesmo. Ai, meu Deus. Pra vir mais isqueiro pra você, né? Meu Deus, aqui tem quatro isqueiros em um só. Que estranho. Tem quatro isqueiros em um só, eu acho. Ok, se eu não tá indo, nós vamos pro outro lugar. Então, Zox. Calma, relaxa, relaxa. Eu vou conseguir queimar. Aqui, ó. Queimei. 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 Queimando, tá queimando, tá queimando. Aqui tem muito. É que tem muito, Zox. Aí, de tanto pão que tem, a gente tá... Meu Jesus amado. Eu acho que tá queimando. Zox, é porque você jogou os 128 pães em um lugar só. E aí... Village, meu Deus do céu. Vai dobrar os itens do Village. Não me bate, Zox. Sai fora. Isso, isso. Não, a gente tá gostando. Tá, é. Vamos embora daqui, Zox. Vamos embora daqui. Bora começar a minerar? Vamos, vamos, vamos. Deixa eu pegar esses 25 pães, tá ótimo. Tá, mas agora eu preciso de madeira. Eu vou pegar só uma madeira, porque eu acho que só uma. Já é super necessária aqui. Já é o... O necessário aqui. Eu peguei uma madeira. Me bate aí, Zox. Eu achei Zox e você virou uma galinha. Saiu! Ah, tá. Se queira você. Ah, tá. Ó, beleza. Já tenho duas aqui. Duas madeiras. Me bate aí pra ficar com 16. Mas me bate uma vez só. Não me bate várias vezes, não. Me dá madeira. Me bate mais uma vez, então. Mais uma. Me dá madeira. Aí, tá bom, tá bom. Mais uma, mais uma. Aí, tá bom. Tá, me dá madeira. 127 madeiras. Toma aí. Beleza. Meu Deus, eu tô com 64 sticks. Eu fiz mais ainda, sem querer. Toma esse stick aí pra você. Você fez também, né? Eu faço automática, porque é costume. Aqui, agora eu vou fazer aqui a minha picareta. E agora é só usar a nossa picareta pra pegar a pedra. Mas, Zox, ó... Meu Jesus amado. Nem chega aqui perto dessa casa aqui, Zox. Nossa, tá quebrando lerdo aqui, de tão zoado que tá aqui o negócio. Calma, aqui. Pera aí, aí. Beleza. Para de me dar dano. Aí, eu fiz duas... Você me deu dano. Eu não te dei dano. Ah, eu joguei um ovo. Duplicou o quê? Ah, minha picareta e o meu machado. Ai, que da hora, cara. Cara, tudo aqui duplica, Zox. Tudo duplica. Muito louco, muito louco. Deixa eu ver aqui. Tive uma ideia muito melhor. Eu vou colocar uma lava ali. Será que dá? Aê. Boa. Coloca lava. Coloca lava pra ver. Ai, lava vai. Lava vai? Ah, buguei. Tá, beleza. Lava vai. Lava vai, lava vai. Lava vai, lava vai. Aqui. Meu Deus. É, lava vai. Tô vendo que a lava vai. Ah, mas, meu Deus do céu. Não. Calma aí, Zox. Calma aí. Meu Deus, tá travando muito. O Zox tá travando demais. Pera aí. Ô, Zox. Ó, tive uma ideia. Tive uma ideia. Eu acho que eu vou. Eu vou fazer o quê? Sabe o quê? Eu vou minerar, Zox. Eu vou minerar. Só que... Ah, eu preciso da minha picareta de... Zox. De uma ideia muito louca também. Que ideia, menino? Nada, não, não. Zox, vem cá. Me bate aí. Tem nada é feio. Zox, me bate aí rapidão. Por quê? Me bate aí rapidão. É um privilégio agora eu bato em você, Pix. Você tem que saber o porquê. Não, não. É porque... Zox, você é feia. Saiu! Nossa, Zox, você é feia e... Tá fedendo, nossa. Quem fede é você, cara. Não, não, não. Desculpa, desculpa. Tchim, 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 tchim. Ah, não, Pix. Você pode meter no pé daí. Pode parar. Meu Deus, é quanto item, cara. Agora você vai ter que caixar esses itens aí. Desce aí agora. Cadê meus... Os itens sumiram? Tá aqui embaixo. Ah, tá. Aqui eu não tô vendo. Não, na verdade eu não sumi mesmo. Ih. Ah! Ah! Eu acho que vai chegar então, Pix. Não, peraí. Deixa eu fazer uma crushing table aqui. Suzana. Ah, deixa eu fazer aqui. Eu vou fazer a minha picareta. Você quer uma picareta? Não. Vai ficar não querendo também. Eu já tenho. Eu vou fazer uma achada. Se você quiser, aqui embaixo me dá um tapinha que eu já tenho tudo. Ah, é? É. Ah, é? É. Ah, é. Não, tá bom, tá bom. Tá indo, tá indo, relaxa. Não, beleza, beleza. Vem cá, Zeca. Vem cá, fica aí, fica aí. Cadê tu? Nossa, eu tô com fome. Só tem carne de galinha aqui. Peraí. Vai morrer! Toma! Toma essa! Toma essa! Toma essa! Toma essa! Toma essa! Não! Pronto. E aí? Tem seus itens. Meu Deus! Tô com 32. Tô com 22. Ou 32. Sei lá quantos... Acho que é 22. 22 picareta aqui. Ai, ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Tô com 33 cachados. Tô com 92 pé... Meu, Jesus. Não me bate, sério. Não me bate, Zeca. Espera, eu tenho que fazer um negócio. Peraí que eu vou jogar esses biscoitos. Zeca, você acha carvão aí? É, eu tenho carvão aqui. Você tem? Pelo menos um aí. Claro que tem aí pixelzinho. Por que eu não tiver nada? Eu acho que tem nessa carvão. Eu acho que tem nessa carvão. Zeca, é só minerar aqui. O que a gente acha? É bom. Então eu não vou te dar, não. Não, eu quero sim. Por favor. Não, vai reclamando. Só um, Zeca. Um, tá bom. Tá, vai. Meio carvão, tá? Aham, tá. Vai logo, menino. Tá, não! Sai! Nossa, eu não acredito que você tá fazendo isso. Os itens sumiu. O item sumiu do chão, você viu? Tá bom, carvão. Os itens sumiram do chão, você viu? Por que tá sumindo? Porque eu acho que tá chegando no limite de tanto item que tem no Minecraft, o Minecraft fala, não, você é louco. Você tá doido? Ah, não. Meu, ó, Zax. 127 flores para uma flor. Que bofe, Tô. Peraí, me bate aí, o carvão não multiplicou nenhum. Não! Eu não vi minha vida. Meu Deus do céu, tô com 127 de tudo, meu. Eu vou construir uma casa pra mim. Eu gosto de construir uma casa. Vai? Eu vou construir uma casa. Por quê? Uma casa de carvão? Não, uma casa de... De coisa. Casa de coisa? Aham, madeira. Ah, tá. Ah, bom. Tá. Ah, não. Vou fazer um negócio aqui. Tá, aí. Isso. 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 Meu Deus, olha isso. Nossa. Meu Deus. Olha o que que é item no chão. Diamante. Diamante, diamante, diamante. Ah, não. Ah, não. O item já limpou. Não, não, não. Diamante de novo. Por que eu já tô limpando toda hora? Peraí. Aê, peguei. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Sai daqui. Dá o diamante. Aê. Não, não, não. Aê, peguei. Meu, se eu coloco... Ah, entendi o que tá acontecendo. Tá, beleza. Já conseguimos. Meu Jesus amado, eu tô fritando. Ah, bugou. Dá pra colocar só 64 na fornalha. Não dá pra colocar os 127 na fornalha. É só você dividir, né, bobão? Eu sei, mas eu testei aqui. Bugou. Nossa, tem um... Nossa, biscoito. Uh, quer? Olha aí meus itens. Quer biscoito? Já tenho muito. Não, tenho muito já. Ah, tá. Beleza. Nossa, eu comi a carne queimada em vez de duplicar ela. Eu simplesmente comi. Eu acho que eu não devia ter comido ela, mas beleza. Você acha? Ah, Isaacs. Olha, você... Felizmente, você multiplicou seus diamantes. Então, agora... O que eu vou fazer? Ai. Ai. Tá queimando aí, ô. Ai. Olha, olha. Olha aqui, ó. Olha. Para de jogar lixo aqui, ó. Lixo. Olha o lixo azul ali, ó. Não, mas eu tô fazendo outra coisa aqui agora. Ah, ela tá fazendo uns negócios de diamante. Que beleza. Só as oxas. Mas oxa, eu tive uma ideia muito louca, cara, para fazer. O que será, bicozinho? Não sei, porque você não quer saber. Então tá bom. Então eu não quero saber. Você falou que eu não queria saber. Você falou que eu não queria saber. Ué, eu falei que eu queria saber. Eu te perguntei. Você falou que eu não queria saber. Então agora eu não quero saber também, não. Não, não, não. Não, não, não. Meu Deus do céu. Olha, eu vou colocar aqui, aqui, assim. Fazer aqui. Fazer aqui, agora isso aqui para matar o... Agora aqui para derrotar os oxas. E agora aqui, a gente faz assim. E eu preciso de madeira. Fique sozinho. Oi, oxas. Tudo bom? Tudo bom? Sai, dá licença. O que você vai fazer aí? Não, eu tô fazendo nada. Ah, tá. Eu tô fazendo hoje, não? Tá bom. Aqui, aqui. Aqui. Oxas, você tá bem? Não, eu só queria te desentrar um pouquinho. Você tá bem, oxas? Aqui, aqui. Zox, tá bem, Zox? Não, tá normal, Mix? Eu acho que eu estaria ruim. Tá bem, Zox? Acho que você não tá morrendo. Morreu. Ah, já. Peraí, peraí, peraí. Ó. Pim, você errou a tua armadura. Hã? Não, você também tá pensando que tá com um monte de armadura? É, aham. Tô com 127 armaduras aqui. Eu também, que doideira. Zox, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos batalhar, vamos batalhar. Vamos, bora, bora, bora. Por que você quer fazer isso? Não, não, não. Vem cá. Vamos testar o negócio. Eu quero ver se a gente, tipo, lotar, a gente vai fazer uma chuva de armaduras. Tá, tá, tá. Então vamos. Ah, é? Eu quero ver também se você ficou mais forte. Me bate aí, me bate aí, pra ver se eu tô mais forte, alguma coisa assim. Como assim tá mais forte? Pra ver se, sei lá, eu tô com 120 e poucas armaduras aqui. Deve ter alguma... Você vai, você vai, você vai, você vai. Vai, vai, me bate aí, me bate aí, isso. Vai. Fica parado, né? Isso, isso. Vai, pera aí, pera aí. Vem pra lá, vem pra lá. Não, não, não. Por quê? Você não falou que ele ia me derrotar? Vem pra cá no meio, aqui, ó. Aqui onde eu tô. Duvido, duvido se você consegue. Você não consegue, né? Não consegue. Uai, agora não. Ô, Pix, você tá me trollando? Zox. Você percebeu o negócio, não? Você inventaram aí? Seus itens não dropou inte... Ô, Pix, você droga no meio? Eu morri também. Ah, eu ia atirar em o Keep Inventure, aí eu achei que você ia, sei lá, você ia cair na trollagem e ia perder seus itens. Eu tava carregando ainda. Ah, mas você deu TP, depois você pegou meus itens, mas não valeu. Ah, mas galera, é o seguinte, se você gostar da aventura, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, a gente vai indo, e comenta aí embaixo o que vocês fariam, se vocês tivessem esse poder aí de duplicar os itens a cada dano. Sabe o que eu ia fazer? Hum. Eu ia... Nossa, eu ia... A gente podia duplicar na Adelite? Sim, a gente podia, a gente poderia, sei lá, achar... Cara, dá pra duplicar qualquer coisa. A gente teria tudo infinito no Pixel, a gente teria enderpeel infinito, diamante infinito... Não ia precisar mais fazer farm, a farm era só de dano, a farm era só ter um pedacinho de lava pra você tomar, pegar fogo aqui, ó. Aqui, ó. E aí, já começa a duplicar os seus itens, cara. Olha isso. Até o... Opa, morri. Mas se vocês gostaram, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, a gente vai indo e até a próxima. E tchau! Tchau!